a minha vó A minha vó A minha vó A minha vó Central é a capitão de nossa notificação que eu tenho um surreito verde um em meio de um metro que está causando outro problema Blau Blau 42 com o meu Si, Central? Não sei nada Não sei nada Não sei nada Não, Mati O que é o central? O que é o Mander? Eu não sei que ele vai para a barra de quartel. Estão me topando. É, o que é o que é o que é? É, o que é o que é? É, o que é? O que é? O central é o que é? Bom, o que é o que é? Vamos lá, vamos lá. Seguro? Vamos, vamos, vamos. Isso é o que é? É, o que é? É, o que é? Ok. Fácil. Ai, aah. Quanta aqui a guia läuft. Quanta aí, t seninle,ไมcso. Quanta aqui pai,eties que faí, haha. Tá apaí? Quanta acrícola. Que passa aí? Vamos adotar isso? Vamos apag Hotline nesse played. É um start to ice. A gente vai ter medo! A gente vai ter medo! Olha! Ayer tarde, de hora na dia tarde a polícia confiscou, arrestou e detenu um extraterrestre. Bom dia, vamos ver em outra edição de Nadia's News. Meu nome é Danny Van Nesterrooy reportando para o Atrevo e para NRN. A polícia confiscou um extraterrestre que estava de acordo com a horta de gasolina. Pensei, por certo, a gasolina está virando o carro em cima da isla. A gente vai ter visto a horta de gasolina como é extraterrestre aqui a horta de roupa e de gasolina, por certo. Sim, essa é a imagem que nos foi a capta de nossa câmera de surveillance com a câmera de surveillance. a gente vai ter que reposar a mensagem. A gente vai ter perguntado como tinha conseguido sobre a cabeça. Me tinei sobre a cabeça para sombra. Me tinei sobre a cabeça como que é extraterrestre, por certo. Da gusta a lixa em sua mente. Como que ela lixa a minha mente cabe um dia. Me tinei sobre a cabeça e a gente vai ter que desgraciar sobre a mensagem com outras pessoas. Pensei, nos tinei sobre a cabeça para não poder lésermos a mente, não. É um sistema para poder lésermos a mente. Me tinei sobre todas as coisas para o show aqui. Me tinei sobre o show aqui. Me tinei sobre a cabeça e a gente vai ter que acordar. Sintonizamos também. Outro simão, Jaluna também. Artur Jaluna. 17 horas e 8 horas. Na Boa Diaz e News. Passe uma boa tarde, Ferda. Guarda aqui de cura para nós. Não se lhe tope trobe. Obrigado para Sintonizamos. NHN. Tchê. Não quero a lilobida. Toda sera. Rabia. Tchê. 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 Tcha. Tchê! Tchê! oh ai, oh Mati, bom por que você não vestir sua mãe, você vai vender o suco voce a minha panha ai ehi, você pode sair sua mãe advertencia para que eu sou não cunta a gente na The Game Yo Ninguém tá chorando, chorando, ninguém tá sem o pé Ninguém tá chorando, chorando, ninguém tá chorando É aqui, nós estamos aqui com o Cucu Changers com os três filhados da Impunda, Salinha e a Norda Bé Olá! Waaaaaah! Lelelelelelelelelelelelelelelele! Nyeeeeeeeeeeeeeeeeeeah! Ah, Sobbed! Mami, nami, tratavo, abo, cubo, gos, cubo, mamã Seus lão, dito, sol, todo o pão